Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Andei meio sumido pra vocês aí esses últimos dias, mas com fé em Deus na próxima semana estarei voltando aí com os vídeos normais, dois, três vídeos por dia. Mas antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora no nosso canal, não esqueça aí de dar like pra ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Dessa vez, vamos falar sobre João Gomes. Nessa última semana, uma das notícias que mais repercutiu nas redes sociais é que o cantor foi anunciado aí que vai cantar no rock em Rio. E claro, quando essa notícia foi ao ar, diversas pessoas deram suas opiniões. Algumas pessoas gostando, outras pessoas criticando, não só João Gomes, mas também a produção do evento em colocar um cantor de piseiro pra se apresentar em um dos maiores festivais aí de rock do Brasil. Mas antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de saber a sua opinião, você que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento. Você é de acordo ou não de João Gomes se apresentar em um evento onde só se apresenta cantores de rock. Eu acredito que hoje em dia também não está mais naquela coisa de só cantor de rock se apresentar no rock em Rio. Mas deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião antes de nós irmos aí ao assunto. Pois é, rapaziada, como vocês sabem, João Gomes hoje, sem sombra de dúvida, se tornou um dos maiores cantores nordestinos no quesito forró e piseiro. João Gomes, que é considerado por muitos, inclusive por mim, como um fenômeno aí da música brasileira e que já se apresentou praticamente em todos os grandes programas de televisão de rede nacional. E por isso, sua fama aí só faz aumentar. Inclusive, João Gomes também é isso. Ele já fez ou vai fazer turnê internacional nos Estados Unidos. Se eu não me engano muito bem agora, ele já fez essa turnê. E, rapaziada, a carreira de João Gomes, como vocês vêm acompanhando aqui no canal Emerson Isley, desde o início ali, quando ele começou, o cara atravessou diversas fronteiras. Recentemente também, João Gomes gravou seu DVD em Recife do Marco Zero, um dos maiores projetos da carreira do cantor, onde reuniu mais de 100 mil pessoas. Um público gigantesco, onde, segundo seu empresário Giovanni Guedes, deu entrevista recentemente, eu estava assistindo, falando que gastou mais de um milhão aí para fazer esse novo trabalho de João Gomes. Então, assim, o cara é um fenômeno. E nessa última semana, a notícia pegou diversas pessoas de surpresa, como falei para vocês anteriormente. João Gomes foi anunciado que ele vai cantar no Rock Hill, um dos maiores festivais de rock e de pop do nosso país. E, claro, as pessoas não gostaram muito bem quando viram essa notícia de João Gomes. Eu mesmo, particularmente, gostei demais ao ver João Gomes sendo anunciado para cantar no Rock Hill, até porque vai quebrar aí diversas barreiras. E, como vocês sabem, como sempre, eu rei um batendo na tecla, eu mesmo sou um defensor do movimento piseiro, do forró de teclado, as pessoas criticam bastante. E, querendo ou não, João Gomes se apresentando no Rock Hill vai quebrar muitas barreiras, muitos preconceitos. As pessoas vão ver o piseiro de outra maneira, e as pessoas vão perceber que o teclado pode fazer inúmeros ritmos, e o piseiro, por exemplo, ele é bastante diversificado. Temos o ritmo de Itacísio, temos o ritmo de Vito Fernandes, e o João Gomes, o ritmo do piseiro, os barões da pisadinha, etc. E aí nós não vimos nada igual. O João Gomes, particularmente, ele tem sua identidade própria, é muito diferente. Ou seja, o piseiro não é tudo igual. E o João Gomes, se apresentando como eu falei, vai quebrar muitas barreiras. E hoje, rapaziada, a gente não vimos mais aquela coisa ali que é o Rock Hill, só vai cantar a cantor de rock. Não. Até porque também, se nós formos observar, no São João, o São João sempre teve aquela tradição, o São João sempre canta forró, 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 forró. Mas nesses últimos anos, nós já vimos que isso não existe mais, só cantores de forró cantar no São João. Nós vimos aí recentemente, um grande exemplo, o DJ Alok, que é DJ, não tem nada a ver com forró, e cantou aí no São João, no maior São João do nosso país. Então assim, eu achei muito interessante aí, o João Gomes cantar no Rock Hill. E por sinal, também foi o primeiro cantor de forró, ou piseiro, ou pisadinha, a se apresentar no evento. E querendo ou não, esse ato aí é histórico, e João Gomes já deixou o seu nome na história aí da música nordestina. Mas deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você gostou, se você não gostou, pois sua opinião, ela será bem-vinda. E para aquela galera aí que fica criticando o João Gomes, como Regis Tadeu, que se der como, ah, João Gomes não presta, teve muita gente criticando o cara, olha aí, onde o João Gomes está chegando. Será que o cara não prestasse, ele estaria no maior evento de rock do país? Claro que não, né rapaziada? Então assim, João Gomes está quebrando muitas barreiras, e o cara é merecedor de tudo isso que vem acontecendo. Dentro de um ano e pouco de carreira, já conseguiu fazer inúmeras coisas que cantores veteranos aí não conseguiu. Não que seja ali uma desavença, a galera fica criticando essa desavença que tem entre o forró romântico e o piselo. Cara, eu acho que isso que o João Gomes conseguiu é para todo mundo aplaudir, não só a galera do piselo, não só a galera do forró, mas a galera do arrocha e todo o ritmo no Andertino aí em ver um cara que nem o João Gomes, muito novo, por sinal, conseguindo inúmeras coisas. Bom gente, isso foi o vídeo de hoje aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e inscreve no nosso canal para não perder mais nenhum conteúdo. Tamo junto e até o próximo. É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho